É um campeonato picoense de xadrez, a segunda edição, com a novidade que dessa vez vai ter o apoio da Federação Piauiense, a Federação Piauiense, essa que é localizada em Teresina. Ser um campeonato picoense de xadrez que já estava com bastante tempo, que não tinha um campeonato nessa modalidade, e vai, na verdade, trazer mais conhecimento enriquecedor para a cidade. A categoria vai ser a única, só a categoria absoluta. Ela funciona que todos podem se inscrever, tanto homens, mulheres, crianças e independente do sexo. Aí dentro dessa categoria absoluta vai ter as subdivisões, as categorias internas. Vai ter o melhor sub-15, a campeã feminina, o melhor campeão picoense, entre todos. Sabendo que vai ter participantes de outra cidade, vai ter participantes de Teresina, vai ter participantes de Parnaíba, Água Branca, Oeiras, Floriano, Simões, São Raimundo. Então, foi um campeonato que vai abranger todo o estado do Piauí. Quem deseja participar, o que deve fazer? Quem desejar participar, pode me estar procurando no WhatsApp, vai estar divulgando nos cartazes. Também pode entrar em contato com a Marli, que ela é uma das representantes da Academia de Letras, da Academia Regional de Letras. O campeonato picoense de xadrez vai acontecer nos dias 29 de fevereiro, no turno da tarde, a partir das 13 horas. E no domingo, no turno da manhã, a partir de 8 horas da manhã. A gente só quer deixar um agradecimento aqui em especial ao secretário de esportes, que desde a recepção nós fomos bem recebidos, pessoal bem atencioso, e que contribuiu com a premiação. Também agradecer a LERP, que cedeu o local e não botou nenhum requisito para acontecer lá, e essa parceria foi fechada sem nenhum problema. Obrigado. Obrigado.